E os crimes passionais, assim, ainda rolam? Tem. Alguns, assim, eu vejo mais feminicídio, mas hoje condena. Hoje em dia, jurado, jurada não cai mais nesse negócio de legítima defesa da honra que eu perdi lá em Peçanha, em 2008, né, quando eu tava lá. Hoje não, hoje matou a mulher, seja homem ou mulher, condena. Já tive juros também de mulher que matou homem. Cara, tô me lembrando aqui, bicho, falando nisso, a minha memória tá indo lá atrás quando eu fazia júri, né, eu já fiz muito júri de crime passional, né, e tinha uma passagem, não sei se você já lia essa passagem, do Roberto Lira. Roberto Lira, pra galera que tá começando agora e tal, pouca gente fala do Lira, né, do Nelson Gria, são pra nós, assim, ícones do direito penal. Houve uma geração pra gente, porra, que honestamente, assim, cara, ela não vai se repetir. Rui Barbosa, né? Pô, você tinha Nelson Gria, Roberto Lira, Magalhães da Oronha, base em Rio Garcia, né, assim, Aníbal Bruno, era um negócio assim. Caio Mário, né, o direito civil. Era uma geração assustadora, assim, de, porra, não é? Que fez a nossa base, o camarada que escreve hoje, não leu o Nelson Gria, não leu o Noronha, não leu o Aníbal Bruno, não tem condição de escrever. Fragoso. Fragoso, porra, vai escrever o quê? E tinha uma passagem, interessante que o Roberto Lira, ele era o promotor do júri do Rio. E, assim, ele era um camarada muito bom no júri, muito bom. E ele tinha uma passagem que eu costumava usar no júri, que era que ele dizia o seguinte, ele falava assim, absorver-se um homicida passional, quando são condenados os passionais que praticam crimes menos graves, ou seja, o camarada que mata, alegando um crime passional, ele é absolvido. O camarada que bate, ele não é julgado pelo júri, mas sim por um juiz singular, o juiz condena o cara. Aí ele concluia dizendo o seguinte, é estímulo para cometimento do delito máximo. Ou seja, é melhor você matar do que você bater. Porque se você bater, você está condenado. Se você matar, você está absolvido. Então isso, o que o Lira queria dizer? Que para não cair nessa conversa do crime passional. Isso já naquela época, né? Embora o Nelson Gria, com aquele pensamento machista dele, o Nelson Gria era machista pra cacete. Mas assim, na minha opinião, foi o maior penalista que o Brasil já conheceu. E outra coisa, o Roberto Lira, que é chamado Príncipe do Júri, e tem passagens dele que a gente lê, ele falava muito, eu uso isso muito nos júri espaçonais, que ele fala que muita gente já matou por amor. Ninguém mata por amor. Na verdade, quem está matando ali, atirando, puxando gatilho, é o ódio. Ele fala assim, navios param para resgatar alguém que está passando mal no cruzeiro transatlântico, a ambulância passa por todo mundo, enfim. Então, o amor é muito maior. E a gente vê hoje que não tem colado. Hoje, o pessoal que vai para o júri fala assim, a mulher matou, o homem matou. Então, teve um júri que eu fiz no Dia Internacional da Mulher. Eu lembro disso aqui, no primeiro tribunal do júri, 8 de março, né? E aí, a mulher tinha matado o homem queimado. A mulher, o cara traiu ela, chegou em casa bêbado, tinha traído ela, falou para ela cozinhar para ele, aquelas coisas bem grotescas, né? Cozinhe para mim e tal, enquanto eu vou ver televisão ali. E aí, o cara apagou no sofá, ela pegou aqueles cobertores de lã, sabe aqueles cobertores feupudos, né? Jogou em cima dele. Depois jogou álcool. Caramba! Acendeu um cigarro, igual filme. A cena foi assim, jogou o cigarro no cara e viu ele queimar vivo. Caramba! Morreu. Júri da Mulher. Fui fazer o Júri da Mulher no Dia Internacional da Mulher. E aí, era defensor público. O defensor falou, mas olha só o passado desse cara. Esse cara que batia nela. 14 anos com essa mulher, inclusive ela era militar. Batia na mulher, batia com arma de fogo, enfim, medida protetiva, não sei o que. Eu falei, vou perder esse júri, não tem como. No Dia da Mulher, ele pediu a peça aqui, clemência. Mesmo assim, condenaram. Fiz a condenação da mulher. Foi igual o Roberto Lira, dentre outros. Aí cita o caso da Viúva Negra, né? Que é aquela aranha que vai lá e mata o macho, né? Então, eu usei isso daí e eu até achava que ia absorver, mas não absorvia. Então, eu estou vendo que a mentalidade hoje está mudando. É uma mentalidade hoje totalmente diferente porque as pessoas procuram saber. E esse é um grande problema. Porque quando a gente vai para o júri hoje, eu faço grandes júris, eu coopero muito para chefes de gabinete do Ministério Público, eles pedem para fazer muito júri. Você chega lá, o jurado já conhece o júri. Sim. Porque já noticiou na mídia. Tem até um grande amigo, nosso irmão aí, que é o Paulo de César Freitas, né? O Paulinho, lá de Uberlândia, promotor. Ele tem um livro sobre a influência da mídia no tribunal do júri. Fantástico o livro do Paulinho. E esse livro dele, eu já citei algumas vezes, a gente vê como que é importante o promotor saber o que ele está falando, porque o jurado às vezes sabe mais do júri que é ele. E aí esses grandes júris midiáticos, tomar cuidado. Agora é difícil porque a pessoa já chegará pré-julgada. Tem vários casos, a gente vê igual o caso lá do goleiro Bruno, foi tão noticiado que os jurados todos ali já sabiam o que eu ia votar. Você tem, por exemplo, o caso dos Nardone, essa coisa toda. Cara, mas o ser humano precisa ser estudado realmente, cara. Como é que a gente fica pensando? A gente pode falar desse caso agora, já transitou de julgado, não tem mais repercussão nenhuma. Então eles foram condenados, né? Eu fico imaginando, Cris, você tem filha, eu tenho cinco filhos, tenho três netos. Então assim, cara, como é que uma pessoa, um pai, tem a coragem de pegar a sua filha, o seu filho e jogar, sei lá, do oitavo andar, do décimo andar? Nossa. Cara, irmão, a gente que é pai, a pessoa que é mãe, é inacreditável uma coisa dessa, como é que o ser humano tem essa capacidade, como é que um cara pode se permitir isso, ser manipulado a esse ponto por alguém, só pode ter sido algum tipo de manipulação, a mulher não gostava da criança, sei lá o quê, eu não conheço o processo, mas assim, cara, a gente fica vendo que é assustador, Cris. Não, hoje tá muito pesado, hoje eu vi uns crimes que estão, mãe colocando filho em micro-ondas. Sim, isso é. Porque o menino chorou demais, mãe que espanca o menino, mata, ele não tá nem aí. A gente que sempre trabalhou no crime, às vezes a gente fala algumas coisas, pras pessoas que são leigas, não são da nossa área, basicamente ninguém acredita no que a gente fala. Não, eu vejo hoje coisas no dia a dia, o tráfico, o tráfico faz algumas coisas também, que são assim, cruéis mesmo, de matar policial, de matar traficante rival, as coisas que eles têm feito isso no dia a dia, porque não é notícia muito. E hoje a gente, vocês mostram tudo isso, a gente fica vendo essas meninas achando, tirando onda, curtindo, ah, eu gosto de bandido, eu gosto de vagabundo. É só uma triscadinha, é só uma pisada na bola pra ela ver o que é bom, como é que funciona. Eu até falo isso daí, criminologia cultural, né? Eu até falo isso no meu manual, que hoje as pessoas, elas têm um afã, assim, têm uma obsessão pelo errado. Sim. Pelo diferente. Sim. E na criminologia cultural a gente vê isso, porque as pessoas, elas gostam do glamour do crime. Exatamente, cara. O glamour. Por exemplo, o cara lá tá com corrente de ouro. Sim, tá tirando onda. Tá com boné pra trás, gorro, enfim. Cota roubada, carrão roubado, né? Tatuagem lá com a arma aparecendo. Eu gosto de tatuagem, mas eu falo assim, as tatuagens que eles veem palhaço, aquelas coisas assim bem pesadas, né? Sim, sim. Enfim, aí a cópia, né? Começam a reproduzir isso daí. Então eu vejo que a criminologia cultural, quando as pessoas começam a imitar e a idolatrar isso, a gente vê como. Por exemplo, as paradas de sucesso hoje de funk, você pega as primeiras. É tudo envolvendo bandidagem. Sim. Fala de bandido, fala de sexo. Só enaltecendo a figura do vagabundo. É. Mas assim, cara, é importante você estar falando isso também. Ô, Cris, você tem um dos melhores livros que a gente conhece sobre criminologia. Me fala aí, cara, qual foi? Por quê? Por que você escreveu sobre criminologia? Então, eu acho que foi muito porque o direito penal, quando a gente começa a estudar a lei, a gente vê a lei ali cristalizada. Sim. Lei pronta. E eu falava assim, bom, como é que chegou nessa lei? Como é que o legislador pensou nesse tipo penal? Pensou nesse benefício penal? E eu comecei a estudar e eu vi que a criminologia, ela estudou a origem. Ela estudou por que que algo vai ser criado. Então, a criminologia fez com que eu começasse a oxigenar as ideias. Pensar na sociedade. Pensar em conscientizar. Porque não adianta muito eu ficar ali, ah, vou aplicar a lei. Se a A deve ser B, né? Igual o Hans Kelsen fala, né? Teoria pura do direito. Não, eu quero entender por que que eu tenho que escrever. Por que que eu vou escrever algo que vai dar uma resposta social? Que vai conscientizar. E a criminologia é muito conscientizar. Eu sempre fui uma pessoa que passei por muitas dificuldades na vida. E eu via lá que, às vezes, numa sociedade totalmente perniciosa, o cara é levado pela bandidagem. Sim. E por que que ele é levado? Como fazer pra ele não ser bandido? Ou, se ele é, como é que eu faço pra cuidar disso? Ou como que eu faço pra colocar alguém de organização criminosa no RDD? E por que que tem que ter isso? Por que que não existe esse negócio de direito penal do inimigo pra quem não respeita a própria Constituição? Então, assim, eu comecei a pensar e a criminologia me deu essa liberdade de pensamento. Porque no direito penal você não tem. Você tem que estar ali na doutrina, no direito comparado e na jurisprudência. Já na criminologia você é livre. Você vai escrevendo. Você escreve com fundamento. Tem lá, como é que fala, os marcos teóricos, tudo. Mas você consegue ampliar o leque. Então, a criminologia, por exemplo, isso é a criminologia cultural. Eu fiquei assim, por que que a gente gosta tanto? Eu me incluo. Sim. Tô lá assistindo Netflix. Por que que eu gosto de ver filme do Pablo Escobar? Do Don Corleone? Casa de Papel. Casa de Papel. Por que que eu gosto de ver? Você acaba gostando do vagabundo, né? Aí você que vai se torcer, o Pablo Escobar tá lá em cima da tela. Ela vai morrer, vai morrer. E se morrer, acaba a série, né? É. Então, se eu fico assim, a criminologia é isso. Não, e assim, a indústria cinematográfica, basicamente, ela é voltada pra isso. É. Ela faz você ter uma inclinação pelo vagabundo. É. Então, assim, antigamente você ainda tinha mais filmes onde você via, né? Realmente, assim, valorização das forças de segurança, valorização do bem, na verdade. Hoje, houve um contorcionismo tão grande que você começa a torcer pelo errado. É o amor bandido, né? Exatamente. Então, é bem, bem... Essa ideia vem muito dos Estados Unidos, lá a gente vê os rappers americanos, né? Sim. Eles gostam da vida bandida e postam e mostram. Agora, o Brasil tá totalmente assim. Mas eu vejo que isso daí é bom pra gente estudar, pra gente... Pode assistir, pode ver. Mas uma coisa é você torcer a vida real. Sim. Outra coisa é você ver pra entender também. E, obviamente, se divertir, né? Tá todo mundo em casa assistindo, é uma coisa diferente. Agora, no dia a dia, não. Então, eu vejo que a sociedade não tem essa separação, esse equilíbrio. De falar assim, não, eu vejo que é errado, mas eu não vou seguir. Como é que você fala isso pro menino que nasce lá numa comunidade igual da Rocinha, que vê um cara que é assistencialista, que manda lá no negócio todo, que dá dinheiro, dá remédio, dá segurança, dá proteção, o policial chega lá. Ainda faz um achaque lá, faz alguma coisa errada. Como é que esse menino vai falar que estar do lado do Estado é bom? É difícil, mas a gente tá lutando ali contra um sistema corrupto e também contra um sistema criminoso. Então, eu fico vendo como é que eu faço pra esse menino aí vencer. Então, quando um menino desse vence, é uma coisa única na natureza, né?